E aí, rapaziada, beleza? Hoje a nossa feira é diferente. Hoje a gente está aqui na Autocom, a maior feira de automação aqui do Brasil. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Vamos conhecer como que é essa feira de automação. Alô, Tectoy! O que esse robô faz? Esse é um robô autônomo. Autônomo porque ele anda sozinho, ele tem um mapa de local, ele consegue ser deslocado e formado. Autônomo sem bater nas pessoas. E autônomo porque ele detecta as pessoas e começa a interagir de forma autônoma. Ele fala em português, ele entende como você fala e ele pode levar as pessoas onde quiser. Posso apertar esse botãozinho dele aqui? E olha que legal aqui, mostrando vários estandes para vocês aqui de várias empresas que trazem seus produtos aqui para vender aqui no mercado brasileiro. É, borracha. Aqui eu estou botando a minha vida em perigo. Tem muita gente chique aqui, isso é maluco. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas o mercado de automação vem crescendo no Brasil, né? Rapaziada, olha só. A gente encontrou aqui a Tectoy Automação. Olha que legal, né? Assim como a SEGA tem as suas divisões, SEGA Arcade, SEGA Sport, a Tectoy também tem a Tectoy Automação. E também foca no mercado brasileiro, né? E a gente vai entrar nesse stand aí. Vai entrar não, a gente vai invadir esse stand aí, ó. E a gente vai ver o que a Tectoy está trazendo de novidade aqui no mercado brasileiro. Olha quanto que custa cada hambúrguer aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4, a água, o refrio, o suco aqui, ó. E aqui está cheio aqui, a gente pode vir aqui, ó. A praça de alimentação aqui está lotada de gente aqui, ó. Olha aí, borracha, Autocom 2022, ó. Emoções fortes, podemos sentir aqui, ó. O Expor Center Norte aqui, o pavilhão amarelo, ó. Você é maluco. E a gente vai indo ali, ó. Tem a Epson, tem a Postec, tem várias empresas aqui. A Inova. Então é um ambiente muito chique. Já chamamos aqui mais um PDV, aqui, ó. Da Tectoy aqui, ó. A automação, ó. Esse aqui é show de bola, hein, mano? Olá, eu sou o Robius. Sou um vovô social, autônomo e muito bem-humorado. Falo e entendo mais de 100 línguas. Apresento imagens e vídeos. Eu guardo as informações faladas, digitadas ou por Tati. Ando sozinho e detecto as pessoas. Escolha uma das opções para me conhecer melhor. O futuro chegou. Totem, gosto de ficar em lugares estratégicos. Um Totem de autoatendimento humanizado. O avatar, um software inteligente com interação autônoma. Escolha uma das opções para me conhecer melhor. Veja algumas de minhas performances. Eu já mostrei muitos itens e acessórios da Tectoy, mas esse aqui, ó, é uma inovação, ó. Isso aqui é um escaneador da Tectoy, né, de autoatendimento, né, onde você escaneia, né, e tira, sai tudo o relatório dos produtos que você registrou, né, fica aqui, sai aqui nessa caixinha aqui. É bem interessante, né, porque a Tectoy, ela tá expandindo o mercado brasileiro. A feira aqui, ó, ela é gigante, tem muitas empresas, mano, a Tectoy tá em tudo que eu tô tecando aqui, pô, cê é maluco, véi. Acabei de falar que a Tectoy tá em todo lugar, mano, até no chão ela tá aqui, pô, cê é maluco. Não vou nem pisar em cima. E olha só, a gente achou aqui um outro stand da Tectoy, tá, esse aqui já é mais pro público em geral, que é onde a gente encontra o quê? Ó o Legend Store ali, a gente vai encontrar brinquedo, brinquedo não, perdão, vai encontrar camisa, vai encontrar sal de túneis, vai encontrar videogames, né. Acho que videogame entra na categoria brinquedo, né. Bom dia, bom dia, salve, uuuh. E olha só que legal aqui, ó, o stand aqui eu mostrando pra vocês aqui. Olha, a Tectoy e o logo deles ali em cima. Vamos entrar aqui, vamos sair filmando aqui, ó. Ó que legal, tem umas camisetas aqui, ó. Essa camiseta preta da Tectoy eu não tenho não, hein. Alô, Tectoy! Aí vem aqui, ó, os produtos da Tectoy, o fone, os fones de ouvidos, a sal de túneis, né. Inclusive já tem vídeo aqui no canal, aqui, ó, X-Loud, o cachimbo à prova d'água. Aí a gente tem aqui, ó, com os bonés da Tectoy, garrafinha, máscara, tem bastante coisinha legal. A custom, ela também tá presente aqui no stand aqui. E dá um liga aqui, ó, ela tem vários itens também de automação aqui, é, em exposição aqui no mercado brasileiro. Ó que legal esse aqui, ó. Eu achei interessante mostrar porque ela tá presente no nosso dia a dia. Olha só que legal, galera. Olha esse stand bonito aqui, ó. Mano, eu vou mostrar pra vocês a maquininha deles aqui, ó. Inclusive a gente tá filmando ali, ó, que legal. Aqui, ó. Muito bom, muito bonita. Tectoy automação tá ali. Aqui nós estamos na rua número 2. E a gente tem aqui também um... Como é que fala? Uns docinhos aqui. Uns doces brasileiros. Tudo bom, amiga? Tudo bem. Olha só. O que que tem aí pra nós aí? Olha, eu tenho brigadeirão, bicho de pé. Bicho de pé? Lindinho, é, bicho de pé. Maravilhoso. Leite condensado. Tortinha de coco. Tortas de morango. O que que é isso aqui? E aqui, esses são os portugueses. Portugueses? Fios de ovos. Fios de ovos. É, brisa do conde. Brisa do conde. Chocolate meio amargo com nozes. Olha que legal. Tortinha de nozes. Com muita nozes. Damássco, massa folhada. Isso aqui é o que? Isso é uma massa folhada, creme de ovos e maçã. Creme de ovos com... Isso aqui? Esse é o creme de ovos Santa Clara. Quanto pôs tem um brinquedinho docinho desse aí? Esse os portugueses 15 e o brasileiro 13. Olha que legal. Então tá show de bola. Voltando aqui no estante da Tectoy. A gente dá uma olhada aqui. Tem Tectoy automação aqui. Acho que a luz tá forte ali. Vai dar pra vocês verem aqui. Tectoy automação. Bem legal. E tem aqui os produtos aqui em cima da mesa, aqui em cima do balcão aqui. O showroom deles aqui. Bem legal. Olha que legal aqui, mano. Olha que interessante. Tem aqui também alguns PDV que eu já mostrei. Tem aqui, ó. Todos vêm com o logo da Tectoy automação. E emoções fortes para poder me sentir. Olha aí, rapaziada. Esse aqui é um PDV da Tectoy. É um ponto de venda. O rapaz aqui, o moço. Como que é o seu nome? O Ailton. O Ailton. Ele tá fazendo aqui a operação aqui. Esse aqui é pra pequeno porte, né? Empresas de pequeno porte. Pode ser utilizado em supermercado, farmácia, posto de combustível. E aí, ó. Dá pra enviar pro e-mail também. E sai aqui a notinha. Olha que legal. Show de bola. E aqui, ó. É onde o cliente... Onde você tá comprando alguma coisa. Aqui fica aqui o saldo do produto, né? O resumo pro cliente. O resumo do cliente. Aqui estou em shopping orientando os clientes. Olha que legal. Ele fica andando, ó, no shopping. Tá vendo? Ele fica andando sozinho, interagindo com as pessoas, né? Ele não esbarra nas pessoas. Neste... Estou em um evento promovendo algumas bebidas. Ô borracha, eu tô aqui com a Thaís e ela vai me falar um pouquinho da linha Pense Bem. Thaís, o que que é isso aqui? Essa daqui é a nossa nova babá da linha Pense Bem. Ela tem show de luzes, pensões de ninhar. Temos também a linha Casa Inteligente. Olha que legal. Temos a lâmpada, temos a régua. Não cortando você, mas isso aqui é a régua extensora. No meu canal eu falo da régua da cega, né? Porque a Tectoela teve parceria com a cega. E aqui em cima é o quê? Aqui é a nossa nova linha de informática, a linha Pense Bem. Opa, esse aqui é diferente. Opa, tá novinho esse aqui, né? E esse aqui é um mini computador? Esse aqui é um mini PC. Olha que legal. 128GB, 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 128GB. Aqui é o Tectoy On, né? O celular da nova fase. Aqui é o quê? O tablet? Isso, esse aqui é o tablet. Ele tem o Windows 10. Windows 10. O que mais? E aqui é o teclado? 128GB, exatamente. Ele vem com o teclado, né? Oficional e tem a caneta também. Aí a gente finaliza. Finaliza. Finalizou. Confere. Tá conferido. Valor. Valor tá ok. Se tu quiser me dar forma de pagamento. Não quero. Não quero. Correto. CPF na nota, não. Pronto. E aí o que que acontece? Vai gerar o pedido. Vai gerar o pedido e vai sair aqui, ó. Guardando o recibo. Vai sair aqui, ó. Olha que rápido, prático e simples aí, ó. E agora a máquina sai andando sozinha, ó. Olha que legal. Isso que é interessante, ó. Olha que da hora. E se ele encontrar algum obstáculo no meio do caminho, ele para, ó. Olha que legal, ó. Ele para e vai, mano. O futuro é agora, fi. Alô, Tec Toi! Quando a bateria dele é de 5 horas, quando tá acabando, ele vem pra própria base carregadora dele aqui, ó. Ele vem andando, se encaixa aqui e carrega sozinho. Um robô desse aqui, ele tá custando na faixa, eu perguntei pro rapaz, de 60 mil reais. Bom, galerinha, então essa foi a Autocom 2022. Se você gostou, já deixa o seu curtir, se inscreva no canal pra dar essa força. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Alô, Tec Toi! Alô, Tec Toi!